Você está querendo trocar de carro, mas quer uma grande oferta e quer levar qualidade para a sua garagem? Então vem para a Bari Semi Novos, esquinas da Itajeico do Batista, porque a Bari Semi Novos tem para você as melhores ofertas. Olha só a primeira. Eu tenho para você, aqui na Bari Semi Novos, este Peugeot 308 é um Griffo 1.6, este é um THP, câmbio automático, o ano dele é 2016, de 68.900 por 63.500, eu disse, 63.500. Agora olha só este forte Fiesta, é um S1.6, este é a câmbio automático, o ano dele é 2015, está maravilhoso, de 39.900 por 36.500, apenas 36.500. E o melhor, aqui na Bari Semi Novos, o seu Semi Novo na troca é moeda que vale dinheiro. Vem para a Bari Semi Novos, mais uma super oferta, BMW X1, esta é uma X-Drive 2010, de 69.900 por 65.500, apenas 65.500. Agora olha só que coisa linda, este Volkswagen Up é um MOVI 1.0 TSI, o ano é 2017, de 47.900 por 44.500, apenas 44.500. Vem para a Bari Semi Novos, esquinas da Itajeico do Batista, porque aqui tem as melhores ofertas de esperando por você. Mais uma super oferta, Volkswagen Fox, este é um trend 1.0 2013, custo-benefício e economia no seu bolso, de 31.900 por 28.500, apenas 28.500. Agora olha só este Onix, Chevrolet Onix 1.4, este é o 2016, de 46.900 por 43.900, apenas 43.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, manda o recado agora, manda mensagem agora pelo WhatsApp, porque neste momento tem a equipe de vendas da Bari Semi Novos, esperando o seu contato. Mais uma super oferta, Figate.atrativ, este é o .4 modelo Itália, o ano dele é 2012, de 32.900 por 28.900, apenas 28.900, aqui na Bari Semi Novos tem qualidade. Agora olha só que coisa linda, este Ford KSI 1.0, é um 2015, de 34.900 por 32.500, apenas 32.500. Manda mensagem agora pelo WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, manda o recado agora, você com certeza vai falar com a equipe de vendas da Bari Semi Novos e vai fechar o melhor negócio. Mais uma super oferta, HB20, este é um Comfort Plus 1.0, é um 2015, está bem calçado de pneus, está impecável, de 35.900 por 32.900, apenas 32.900. Agora para fechar as ofertas da Bari Semi Novos, nós preparamos para você, esta Hyundai Tucson GLS, esta é uma 2.0 câmbio automático, o ano é 2014, bancos em couro, está linda, de 45.900 por apenas 41.500, eu disse apenas 41.500, então você está procurando a melhor oferta, quer fechar um grande negócio? Vem para cá, vem para a Bari Semi Novos, porque aqui estão as melhores ofertas, esperando por você. Vem para cá, vem para cá.